Música E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Modo Star, canal de manutenção de moto Vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia Então aqui ó, vítima da vez, SH-150 do Leandro Veio aqui pra fazer um serviço bem simples, uma revisão bem basicona mesmo Trocar óleo, revisar o CVT aqui, vamos avaliar como é que tá aqui Verificar filtro de ar, vela e pastilho de freio, tá? Então vamos verificar isso aqui Tem coisa assim, só verificação, se for o caso a gente já troca o filtro de ar Vamos verificar aqui o CVT, desmontar, limpar, lubrificar tudo Verificar o estado de rolete, de correia, de cunhas, enfim, tudo aqui Embreagens, colamentos Verificar o estado das pastilhas e vela também Caso necessário a gente faz a substituição, se não só manutenção, lubrificação e remontagem A única coisa que a certeza vai ser trocada por enquanto É o óleo que já tá sendo drenado Bom, galera, desmontada aqui ó Já tem a caixa do CVT limpo Vela retirada E estão aqui as peças, ó Filtro velho, novo Tudo original Tudo original não, original Correia a gente vai colocar uma Gates Essa aqui já tá bem, bem rachada Tá bem rachada Polias originais, tá aqui Bem desgastada também ó É muito, aqui é bem plano, aqui já tá bem desgastado Como tal a palavra que eu vou usar Tortamente? Irregularmente Tortamente não existe, né? Então tá aqui ó O rolete tem um bom e cinco bem desgastados Tá bem faceado aqui, tá reta aqui em alguns lugares Vou colocar o da marca AGT E vela a gente vai colocar uma NGK original também, né? Essa aqui tá com desgaste aqui no eletrodo A resistência tá dentro do tolerável E aqui a vela de vedação do bujão de óleo E faltou o óleo que eu esqueci de pôr aqui Que a gente vai pôr um automatic da Repsol 100% sintético E vamos já passar pra lá As demais peças do CVT estão ali na máquina pra lavar A embreagem eu vou desmontar aqui pra gente poder lavar, secar e lubrificar Tá aqui na ferramenta pra gente poder desmontar, né? Tira a porta aqui, desmonta tudo Limpa, lava e remonta, tá? Então, daqui a pouco volta tudo pra cá Fito de ar instalado, vela instalada Arruela do bujão de óleo já instalada Falta colocar o óleo E ainda não coloquei aqui na bancada pra vocês verem Acho que nem vou pôr, já vou pôr o óleo direto lá Mas o mais importante tá aqui, ó Tudo o CVT desmontado, tudo lavado, lubrificado E vamos começar a remontar a lubrificação aqui Os coletes novos já no lugar aqui Vamos remontar o sistema de embreagem E já botar de volta na moto E aí 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 galera Moto prontinha Remontada Fui calibrar os pneus aqui O traseiro tinha que estar com 29 libras Estava com apenas 16 E aí eu percebi que na hora que tirei o bico do calibrador Continuou vazando o ar aqui na válvula Aí eu insisti, enchi de novo Tirei o bico, começou a vazar ar Então eu tirei o núcleo da válvula O núcleo aqui dentro Tirei, lubrifiquei, coloquei de novo Apertei, calibrei E agora está normal Mas estava murchando, estava esvaziando o pneu Então agora tudo Novo aqui, né Fico de ar A flange móvel A flange fixa Roletes novos Correia nova Aqui atrás está tudo perfeito Lubrificado, limpo E agora funcionando perfeitamente Olha o motor trocado Eu não mostrei o óleo É esse aqui Está reto Aqui Quem dera fosse patrocinado Aqui eu estou na pingadeira Aqui tinha 800 e poucos ml Tive que abrir um novo Completei 900 aqui nele Coloquei lá E agora o que sobrou Eu deixo escorrendo aqui O meio ambiente agradece E a gente evita o desperdício Então está aí Tudo prontinho Agora é só avisar o dono O Leandro Para ele vir buscar a moto Ficar pronta E ele testar a moto Então Precisando desse serviço Já sabe Nossos contatos Estão no início do vídeo Na descrição É só clicar aqui embaixo Está escrito Learn Mais Você vai aparecer Na descrição do vídeo O endereço Os contatos Não se esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho No canto aqui Para receber notificações De novos vídeos Dá um joinha Para a gente comentar Compartilhar E até o próximo vídeo Da próxima moto Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau